Música Meus irmãos a paz do Senhor Jesus Meus irmãos a paz do Senhor Jesus Quantos estão felizes com o Senhor Jesus esta noite? Diga para quem está ao teu lado, você é uma benção A sua casa é uma benção A sua família é uma benção Esta igreja é uma benção Este congresso está uma benção Porque Jesus está presente aqui E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Meus irmãos que alegria para minha alma Somar com os irmãos na abertura do congresso da Uma Decope Que Deus em Cristo continue sustentando e escoltando a marcha da igreja de Cristo Aqui em Conselheiro Pena Na pessoa do nosso amado pastor Joanir de Moura A qual nós respeitamos E o nosso pedido ao Senhor é que o Senhor continue lhe dando graça, saúde e pastor Para continuar juntamente com este rebanho Marchando incansavelmente até a volta de Cristo Que Deus continue cumprindo cada uma das promessas neste campo A mocidade que o Senhor os guarde e os conserve debaixo do óleo Que coisa boa somar com vocês E a palavra do Senhor nos afirma jovens O Senhor nos glória O Senhor vos escolheu porque sois fortes E já venceste o maligno Que o Senhor guarde e conserve a marcha dessa mocidade Que coisa boa está aqui meus irmãos Quando eu vejo jovens assim compromissados com o Senhor Marchando Nós nos alegramos pastor Porque neste tempo Muitos não querem mais servir E seguir ao Senhor Mas ainda tem uma geração que foi transformada E está inconformada com este mundo Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor Uma geração que escolheu a Cristo Uma geração que escolheu santidade Uma geração que escolheu o céu Aleluia Quantos escolheram o céu? Levante as suas mãos E glorifique ao Senhor Irmão Francis Que o Senhor lhe abençoe É o líder geral Dalmada Ecop Que o Senhor lhe conserve também Como escudeiro Nessa empreitada do reino de Cristo Assim também como os demais Pastores Líderes dessa casa A alegria de estar aqui Não é só minha Mas da minha família que me acompanha Está ali minha mamãe Irmã Cida Meu papai Irmão João Minha prima Esther Meu primo Mateus Viemos com toda alegria Para dizer que Deus é bom E a fidelidade dura para sempre Meus irmãos Levante a sua Bíblia aí Ao alto Levante a sua Bíblia aí Por gentileza Levante ela bem alto Oh glória Me dá só mais um pouquinho Me dá só mais um pouquinho de retorno aqui Amiga Uma voz tão pouco Levante a sua Bíblia Olhe para quem está ao teu lado E diga Todo guerreiro Diga bem forte Todo guerreiro Anda com a espada Fala Cadê a tua? Eita glória Com a espada Com a espada levantada Diga Na palavra do Senhor A nossa fé está firmada Não diga para toda conselheira O pena ouvir Diga Na palavra do Senhor A nossa fé está firmada E sobre esta palavra A igreja está firme E não tem inferno Que resista A marcha da igreja Que está firmada na palavra Com a Bíblia levantada Abre a boca e dá um brado De glória a Jesus Jesus o nome E sobre todo o nome Aquele que vive E que reina Para todo o sempre Pastor Joani Eu estou sentindo Deus aqui Meus irmãos Estou com 29 anos de idade Pela misericórdia de Deus Já nasci no Laquistão Sirvo ao Senhor Desde a minha infância Nunca me afastei Da presença do Senhor Comecei cantando Aos 5 anos de idade E que coisa boa Chegar aqui e dizer Que todo aquele Que tem a sua fé Firmada na palavra E que escolheu Guardar os princípios Da palavra do Senhor E obedecer A ordem de Deus Tem a sua marcha Escoltada na terra E eu já tenho uma palavra Que o céu está me dando aqui Nesses dias de congresso Deus vai dar Uma nova velocidade Na marcha Da igreja Eu estou arrepiando na terra Eu estou arrepiado aqui Pergunta quem está do teu lado Você está morto Ou está vivo Pergunta ele aí com muita comunhão Fala Você está morto Ou está vivo Fala Se você está vivo Não deu glória ainda Porque Não levantou a tua mão Porque Não abriu a boca Porque Solta o louvor Vamos adorar o nome do Senhor Andacaia Xéria Oh Isso Mais prebeca aqui pra mim Levante a mão Madecope Nós somos a geração Dos inconformados Dos transformados Oh Espírito Santo de Deus Aleluia Oh glória Isso Só mais um pouquinho De microfone Obrigado Sempre vou lembrar Da coragem Do amor Da firmeza Dos salvos Da fé E devoção Oh meu Deus Da igreja Do tempo De Paulo De Pedro E João Eu estou arrepiado Aqui Que enfrentaram A fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristão É um exemplo Pra mim Meu Deus Verdadeira lição Playback amigo Mas eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Enfrentando os leões É levar a xerê Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Oh meu Cristo Oh meu Cristo Sobre o sangue E tombavam Nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Na mão É um exemplo Pra mim Verdadeira Verdadeira lição Levanta a mão Igreja viva E canta Oh meu Deus Oh meu Deus É a viva Com a igreja De novo Onde me caia Faz a chama Arder Neste povo Começando Começando Em meu coração Tem alguém Tem alguém vivo E ainda Tem alguém Avivado E ainda Tem alguém Com o coração Queimando Tem alguém Transformado E conformado E ainda Mas eu queria ver Como eu queria A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Mas a fogueira queimava Eu via o louvor Dos nossos irmãos Que lindo E sobre o sangue Bombavam nas ruas Mas chegava no céu Com a vitória Tem alguém Que quer chegar no céu Aí tem É um exemplo Pra mim E verdadeira Lição Levanta as mãos E decara a igreja Oh meu Deus Que a viva Com a igreja Faz a chama Arder Vá Jesus E como foram Os primeiros Cristãos Oh meu Deus Oh meu Oh meu Deus Reaviva 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 A tua igreja Acende a chama Arder A lábora A comenda É fácil É Oh glória Aleluia E começando Em meu Coração Clama mais uma vez De glória Oh meu De glória De glória Reaviva A tua igreja O fogo Arderá Continuamente Ora caia Faz a chama Arder Faz a chama Arder Queremos ser Uma geração Senhor Cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo A viva 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 De novo De novo De novo E faz a chama Arder A lábora Começando Começando Em meu Coração E começando Na uma decope Nesse congresso Quem crê Levante a mão E glorifica Jesus aí Oh meu Deus Já tem uma recebendo ali Já tem outro recebendo ali Já labaraço Tem outro tomando posse ali Tem outro adorando ali Levanta a tua mão Me dá glória Levanta a tua mão Me exalta Jesus está aqui O diabo Quer te apagar O inferno Quer parar A marcha Da igreja Mas nesse congresso Nós estamos Inconformados Nesse congresso Nós estamos Inconformados A labaraçúria Levanta a mão E dá um brado De glória Levanta a tua mão E dá um brado De glória E mão do teclado Vai aí Rapidinho Esse instrumentista Que eu estou Lembrando Só de um pedacinho Que fala assim Levanta a mão Me adora Igreja Levanta a mão E dá glória Igreja Randa caia séria Randa suria Dá um tom Sofreu Aquele povo Era um povo De Deus Levanta a tua mão E canta Vai Onde está Alguém com voz de lamento Vai dizer Neste momento Alma decope Foi embora Foi embora Pra aciar Muito em breve Vai sair Uma notícia Reca laçúria De que? Vou procurar Cadê Pastor Joaninha? Cadê Os obeiros? Cadê Irmão Francis? Cadê Os ricos de oração? Cadê Adolescente? Cadê O madecope? Cadê Igreja? Vai estar Em senhor Levanta a mão Sinta a presença De Deus Levanta a tua mão Você é cidadão do céu Alguém com voz de lamento Vai dizer Aquele povo Pode ser hoje O seu último Cudo Adore Pode ser hoje A última vez Que você canta No coral Pode ser hoje A sua última Oração Então ore Pode ser hoje A sua última A pregação Então pregue Com a alma Pode ser hoje Adore 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 A qualquer momento A tropeza vai tocar E a igreja subirá Adore Te adorarei Senhor Mais uma vez Te adorarei Fui chamado Para adorar Então me adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sou adorador Do início, vai Porto a morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Oh, meu Deus Te adorarei